Bom pessoal, eu acabei gravando um novo DVD do Axie, que o outro deu problema, mas eu descobri uma coisa também aqui, tá? Infelizmente o HD do Edivaldo, esse HD de 500 e o HD que está aqui de 320, não estão muito bons. O HD de 500, o que acontece? Você instala o sistema nele, quando você reinicia ele dá erro. Você instala de novo, dá erro, você instala de novo e dá erro, continua dando erro. Ele até aceita a formatação, só que ele continua dando erro. Então, se eu colocar algum arquivo aqui, é bem provável que ele vai corromper os arquivos. Ou futuramente, pode ser que dê tela preta, algo do tipo, entendeu? Então eu já deixei ele descanteio. Aí eu coloquei o de 320, como está aqui em cima, vou mostrar para vocês aqui, 320. 320, porém, o 320, estou fazendo o soft mode nele também, só que ele não tranca, tá vendo? Ele vai, ó, in not locket, né? No locket, a galera não trancada. Aí você vai para trancar ele, ele dá um erro também, entendeu? Então, tipo assim, soft mode aqui vai ser enviado. Eu vou ter que arriscar fazer o de swap aqui com o chip, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou sair daqui, vou tirar a mídia da XBMC. Tirei a mídia da XBMC. Agora eu vou inserir o Exen. Vou inserir o Exen aqui para vocês verem. Vou colocar o Exen aqui. E vou tentar fazer o Exen aqui com o chip, tá? Vamos lá. Vamos ver se vai dar boot aqui também. Está lá na mídia, né? Eu vou tentar colocar o Drive mais para lá, para mim poder ter facilidade em remover o fio do chip. Beleza, está dando boot ali. Esperar carregar. Demora um pouco, né? Porque o DVD do Exen, ele é pequeno. O arquivo do Exen, ele é pequeno. Porém, ele é pesado para fazer a leitura, certo? É por isso que alguns Drives não são compatíveis com o Exen. Vocês podem perceber isso. Eles não são compatíveis com o Exen. Então, geralmente, quando eu uso um Drive que funciona com o Exen, eu já coloco uma etiqueta nele colada, né? Dizendo que ele é compatível com o Exen. Por exemplo, esse aqui, ó, né? Esse Tons aqui, eu coloquei, ó. Aceita Exen. Esse é meu Drive principal para poder fazer o flecheamento. Porque se você usa um Drive que está ruim, você pode correr o risco de corromper a BIOS e aí fodeu, né? Beleza, entrou aqui no Exen, certo? Eu vou em Soap Flash. Eu vou colocar no mod Chip de Soap Flash Notch em Bond, por quê? Se for o InBond, ele já vai fechar de cara. Se não for, eu volto aqui e venho nessa opção aqui do InBond Sharp Flash, beleza? Porque vai dar a mesma coisa. Se você for formatar com... Se você for flechar com o InBond e ele for Sharp, ele vai dar erro. Ele não vai dar problema não. Se vai dar erro, você tem que voltar de novo, beleza? Então, eu vou começar nessa segunda opção aqui. Esperar carregar os arquivos. Né? E eu vou fazer um bem embolado aqui para vocês verem se vai dar certo. Lembrando que tem que estar com os pontos soldados, tá? Mas ele vai carregar os arquivos direitinho, né? Porque o outro, o Exen que eu estava usando, ele estava congelando a tela. Tomara que funcione direitinho. Beleza? Foi rapidamente. A minha BIOS, como eu mostrei para vocês, é uma RINUX. É uma BIOS RINUX. Então, eu vou aqui na opção Flash 256K BIOS 1.0 e 1.5. Eu não vou usar uma 512 para não correr o risco de queimar. Mesmo que eu sei que a 1.0, ela aceita 512 e até 1 Mega, beleza? Mas eu vou dar 256K, que é mais tranquilo para mim. E qual BIOS que eu vou usar? Eu vou usar a... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... 1.0, Inboxes Online... Indy BIOS, Indy BIOS... 48... Não. Eu vou usar a 512. Vou usar a 512, porque a 512, se não me engano... Ela tem a ZQ T55, que é a que eu mais gosto, né? Nas versões 1.0. Aí você vai falar para mim... Pô, mas você vai correr o risco de usar a 512? Eu não vou correr o risco. Eu sei que a 1.0 e a 1.1, ela aceita a 512. Agora, as 1.2 para cima, até a 1.5, é 256K, certo? Então, eu vou usar a 512. Eu poderia usar até o Mega, mas o Mega é um pouco mais arriscado. Eu vou usar a 512. Executo a 2535, F e partição G online, beleza? Eu vou vir aqui, e antes de executar, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Vou colocar a câmera aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Vou pegar o ferro de solda. E com o ferro de solda, eu vou remover o DO do chip, certo? Coisa rápida, tá? Removi. Removi o DO do chip, agora eu posso fazer... Agora eu posso fazer o frecheamento. Então, vamos ver se vai dar certo mesmo. Ok, tá? Não está travado. Então, eu vou voltar para a tela aqui. Removi o DO do chip, porque não teve como fazer o soft mode. Então, vamos lá. Ó, deu erro. E por que que ele deu erro? Agora eu vou explicar para vocês o por que que ele deu erro. Porque ele está reconhecendo, mesmo sem o... Sem o... Sem o DO, ele está reconhecendo como chip matrix. Tá vendo? Ele está reconhecendo como chip matrix. E por que ele está reconhecendo como chip matrix? Porque... Esse chip matrix, ele está soldado diretamente na placa. Ele está soldado diretamente na placa. E por ele estar soldado diretamente na placa, ele vai dar esse problema. Então, para ter uma certeza de que vai dar certo, eu vou usar um outro HD meu. Certo? Olha o trabalho que está dando. Eu vou usar um outro HD meu. SATA menor. Vou formatar ele. E vou instalar o sistema soft mode novamente, para poder frechear. Porque senão não vai dar certo o desktop nesse console. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o HD aqui. Esse HD, ele era de notebook, não era do Playstation 3. Eu vou usar ele aqui só para poder instalar o sistema. Para a gente fazer o soft mode. Então, vamos voltar aqui para o lugar, então. O HD, ó. Vou desligar o console, claro. Remover a mídia. Travou aqui mesmo? Mas vamos lá. Soldado aqui novamente. Ok, soldado aqui. Agora eu vou pegar a mídia de instalação. Vou remover o HD. Felizmente, esses HD aqui, com problema, atrasou um pouco o nosso serviço. Mas não tem problema. Vamos tentar recuperar pelo menos um HD desse aí para mandar funcionando, cara. Porque o Edivaldo mandou isso lá de Pernambuco. Eu sou aqui do Espírito Santo. Imagina o trabalho que é, cara. Você mandar o console de longe e não funcionar, né? Vou esperar aqui a mídia que abrir. Se ela vai abrir. Travou aqui, mas a gente vai abrir. Mesmo assim, se eu colocar talvez esse HD, porque eu também não tenho certeza que ele está 100%. Ele formatou e tudo mais, mas assim, não tenho certeza se ele vai estar 100% para instalar os arquivos. Mas se pelo menos ele aceitar o soft mode, já ajuda, tá? Vou tirar aqui a mídia e vou colocar aqui a XBMC 2015, tá? Vamos lá. Vamos ver se o meu HD está funcionando. Não foi. Esse drive aqui, galera, ele é o seguinte. Você tem que ir pelo barulho dele para você ver, para você ouvir se ele está lendo ou já pegou o ponto de leitura da mídia. Olha, ele já pegou o ponto de leitura. Aqui eu já sei que ele está fazendo a leitura da mídia, certo? Para você ter ideia aqui, eu ia de volta acompanhando aqui o vídeo. E eu cumpri esses dois, o rapaz testou na minha frente, assim, para aparecer no computador e estar funcionando. Entender se agora não sei para o finalidade aí o jogo, né? O que a gente faz, não tem um por aí, não. Futuramente, a gente tem que ver aí como é que a gente repõe aí no próximo envio. Então, Edivaldo, estou aqui tentando, cara. No vídeo ainda, gravando ótimo para você. O que acontece? Para sistema, no PC ele vai reconhecer normal, só que no Xbox é diferente. Os arquivos aqui, eles exigem um HD, assim, que esteja zerado, funcionando perfeitamente. Para que os arquivos que eu vou instalar, funcionem perfeitamente. Mas vamos tentar aqui, pelo menos, recuperar um HD aqui. Que eu vou formatar aqui para vocês, ó, está vendo? Quem ouviu o áudio de Edivaldo, ele está falando aqui que ele comprou os HD. O rapaz testou no PC como escravo e aí o reconheceu. Mas não importa se ele reconhece no PC, entendeu? O PC, eu não sei, o PC tem um sistema mais apropriado para poder formatar o HD, certo? Ainda mais que a gente está utilizando um HD SATA. E um adaptador também, que não é, assim, uma coisa tão boa para o Xbox. Porque é um projeto que teve algumas falhas. Se você encontrar no Mercado Livre, se você olhar no Mercado Livre, tem alguns adaptadores desse, que ele é bem fininho. E são péssimos, péssimos. Eu comprei no AliExpress, que tive dor de cabeça também. Então, é... Depende muito do adaptador também. Só que nesse caso aqui, eu já percebi que é o HD. O HD, porque se instalar os arquivos, ele dá erro. Se instalar os arquivos, novamente, ele dá erro. Mas vamos ver se ele funciona aqui com esse HD 1800. Só que esse HD 1800, ele é um HD pequeno. Um HD pequeno. E também eu creio que não está 100%. Mas se ele pelo menos instalar o sistema para mim poder fazer o DSOP, já fica bom. Porque o DSOP, ele já segura mais o HD, mesmo o HD não está no 100%. Esperar ele para... Se fizer pelo menos o soft mode, já está bom. Esperar um pouquinho aí. Demora a si mesmo, normal. Esperar, vamos esperar. Demora a si mesmo, é normal. Beleza, então a gente vai fazer o mesmo processo aqui de formatar novamente. Beleza, vamos fazer o backup aqui então, para criar o soft mode. Aqui, ó, criar o backup. O que eu sempre falo para vocês, pessoal, se vocês for colocar HD SATA, está aqui, ó, HD SATA. Sempre coloque HD SATA bom. Tipo, de preferência é novo, para não dar problema futuramente para você, certo? Comprar HD usado não é muito legal. A nossa amiga Edivaldo teve um pouquinho de má sorte, porque talvez ele não conheça muito o sistema do Xbox, ele exige um pouco do HD bom, né? Então, esses aqui, obviamente, vai funcionando no PC, pode funcionar como HD externo, HD interno, tanto faz. O Windows pode até rodar aqui por um tempo, mas para rodar o Xbox, ele exige um pouco mais. Terminou aqui, agora a gente vai em seção soft mode. Vou colocar o Switch, vou voltar aqui, só para mostrar para vocês, tá? Eu só vou instalar o soft mode principal, não vou colocar o dual boot, entendeu? Tem aqui, ó, instalar boot duplo para o soft mode, vou remover o soft mode. Eu vou aqui, ó, instalar o single boot, é, standard, e vou em o sling. Que é a dashboard mais leve, né? Então ela é mais rápida para poder iniciar. Vamos ver também, né? Se meu HD vai conseguir ter a opção de trancar, né? Não são todos que tem a opção de trancar. Isso aí já é normal mesmo de fábrica. Ok, não. Vamos em opções avançadas. With Niche Settings. Storage. E vamos ver se ele vai trancar o HD. Trancou o HD. E olha que eles são da mesma marca, tá? O meu de 500 GB para notebook aqui, PS3, Xbox, ele é da Western. E esse aqui também é da Western, certo? E não trancou, mas beleza. Vamos aqui, trancou, beleza? Vou desligar o console. Primeiro eu vou tirar a MIDI, já vou colocar a MIDI do, do Exen, né? Então, vou desligar logo, que aí eu já vou remover o ponto do chip aqui, tá? Remover, ele não vai aparecer a tela azul mais, como vocês vão ver. Agora eu vou aqui, remover de vez aqui, o disco. Vamos ver que não carregou. Vamos desligar aqui. Vamos desligar aqui. Vamos desligar aqui. Agora eu vou reiniciar, porque eu gosto de iniciar o Exen do zero, sem acessar ele pela dashboard, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, eu estou usando um HD de notebook agora, que era do PS3. Esse HD não está 100% também, mas até então ele aceitou o soft mode. Vamos ver se ele não vai dar erro, né? Até então ele aceitou. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos virar a câmera aqui para vocês verem. Sempre, qualquer disco que você for usar, tanto o Auto Installer como o Exen, eles demoram muito para iniciar, tá? Isso até utilizou no drive de PC, tá? Beleza, voltando aqui de novo então, a parte do Exen. Como vocês já viram, eu não estou cortando o vídeo, não estou fazendo nada, tá? É um vídeo inteiro com todos os detalhes que vocês possam estar vendo e tirando suas dúvidas. Aqui é o soft flash, que eu vou estar usando. Eu vou em soft flash, not win-bond, caso ele for sharp, eu volto para a terceira opção. Se ele for win-bond, eu já encaminho por aqui mesmo. Eu tenho certeza que a placa 1.0 com a BIOS RINUX, ela é win-bond, com a BIOS IGAPURA, ela é win-bond, certo? A sharp, ela vai ser sharp, eu utilizaria a terceira opção e acrescentaria mais um fio na placa. Mas eu estou utilizando dois pontos na placa e vou usar o soft flash not win-bond, tá? Porque ela não é uma win-bond, quer dizer, ela não é uma win-bond. Será que agora vai dar certo então o nosso flecheamento? Então vamos lá. Aqui tem as opções, tá? Aqui, as opções de baixo, 1.6, não é para te sobe, tá? É para você flechar o chip Aladim da sua placa 1.6. Aqui são as BIOS para versões 1.0 até 1.5. 512 mais 512, eu só indico para 1.0 e 1.1, tá? 256K, você vai utilizar na 1.0 e 1.1 também. Funciona tranquilo. Só que a 256K, eu só uso ela nas versões 1.0 e 1.1 quando a BIOS é sharp, tá? Quando a BIOS é sharp, aí você tem que utilizar a 256K. Mas como eu estou usando uma Rinox, eu vou usar a 512. E vou usar a Zepulter 5035F e passão G disponível, beleza? E ali já aparece para mim flechear. Então, essa é a parte que você não pode desligar o console e nem fazer nada, tá? Aqui, ó. Só apertar o Y aqui. Olha. Tá flecheando já. Aqui ele tá apagando. Certo? Ele tá apagando. A BIOS. Ok. Gravando a BIOS. Tá? Gravando a BIOS. Gravando a BIOS, gravando a BIOS, gravando a BIOS. Vamos ver então, vamos ver então, vamos ver então. Show de bola. Já foi feito o T-SOP. Eu já posso remover os pontos de solda. Posso remover o HD. E eu tô com o console pronto pra poder fazer a instalação dos jogos, né? Por que eu fiz isso com o meu HD? Bom, vou explicar pra vocês. Como o HD dele não tranca e o outro não tá aceitando o software, eu tive que utilizar o meu pra fazer o T-SOP. Depois de ter feito o T-SOP, o que eu vou fazer? Instalar esse HD dele aqui, ó. Que não aceitou ser trancado. Vou instalar o sistema nele com o mod chip, certo? Então, ele já vai reconhecer porque ele não aceita ser trancado. Beleza? E aí, eu já posso tentar também utilizar esse HD também. Instalar o sistema nele. Por quê? Porque o T-SOP, ele força um pouquinho mais a leitura, né? Eu creio que ele usufrui muito do HD. Mas o soft mode, o chip mode, ele tem uns problemas com o HD que já tá meio ruim, que não aceitam o sistema de jeito nenhum. Eu já acho que o T-SOP tem uma melhoria nisso daí, certo? Então, vamos lá. Eu vou remover aqui o ponto de solda aqui. O principal aqui da superfície aqui da parte superior da placa. Remover. Agora eu vou ligar pra vocês pra mostrar aqui o nosso T-SOP já pronto. Beleza? Tá aí, ó. Executa E2, configure Live Load. Essa é a nossa BIOS. Pro... Xbox clássico versão 1.0, tá? Vamos abrir aqui. É porque eu coloquei a mídia aqui, tá esperando a leitura da mídia, mas... Vai iniciar agora, tá? Tá aí o nosso console maravilhoso. Com o T-SOP feito e tá pronto pra poder ser usado. Beleza? Tá aí. T-SOP Flash. E eu vou mostrar pra vocês... Eu vou mostrar pra vocês... Que o meu HD, aqui na própria skin, tá? Eu vou aqui em Xbox Admin, vou em System, Settings, Storage e meu HD tá trancado. Tá vendo? No Chip Mod, ele não ia reconhecer. Ele ia dar tela preta. No T-SOP, ele já reconhece. Mas lembrando, HD trancado que pertence a essa placa-mãe. Não adianta você colocar HD trancado que é de outro Xbox, nesse aqui que ele não vai reconhecer. Se eu pegar um HD aqui agora, trancado por outro e colocar aqui, não vai reconhecer. Ele vai ficar travado na tela. Beleza? Então eu vou destrancar o meu HD aqui. Pra mim poder usar depois, senão não tem como eu usar. E aí... Eu vou colocar o HD dele aqui, pra vocês verem que ele vai funcionar, tá? Tirei. Tirei. Agora eu vou colocar o HD dele aqui, ó. Coloquei, pronto. Tá aqui, ó. Coloquei ele, tirei o meu. O meu tá aqui, ó. Vou ligar novamente. Vamos ver se ele vai reconhecer, então. Vamos ver se ele vai reconhecer. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô usando o HD que ele mandou, né? Tá aí, pessoal. O HD dele funcionando perfeitamente. Tá vendo, ó? Só não tá mostrando a partição G. Partição G. Se não tá mostrando, o que a gente vai fazer, então? A gente vai instalar o Xpartition, né? E vamos particionar esse HD. É um vídeo completo. Pode ter certeza que esse vídeo vai virar muita gente, tá? Eu vou inserir aqui essa mídia antiga, né? A... 2015. E vou ver se ela tem o Xpartition pra mim usar logo aqui. Desligar aqui o console. Eu sempre gosto de desligar, não sei porquê, cara. É costume. A única coisa que travou aqui foi a bandeira. Mas beleza. Vamos fazer ela voltar. Vamos esperar a leitura, então. Acontecer aí. Acho que pra mim o pai esse vídeo no YouTube depois vai demorar. Vamos lá. Beleza. Ele entrou aqui. Primeiro eu vou tentar formatar pelo próprio console mesmo, pra ver se ele abre. Se ele abrir aqui, eu só vou fazer as partições mesmo. Ou vou deixar do jeito que tá. Ele já abriu aqui pra mim, então. Ele já me deu as partições aqui, a FG. Então eu não preciso nem fazer a partição aqui com o Xpartition, tá? Eu não preciso fazer isso mais. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, além do mais, eu vou formatar ele. Formatei, vou tirar o softmode. Ok, tirei o softmode. E agora eu vou instalar como chip. Eu vou utilizar a XBMC, certo? Vamos esperar carregar aí, instalar a XBMC. Pra deixar esse HD aqui pronto, tá? Tá? E agora eu vou fazer aqui. E agora eu vou fazer aqui. Demora um pouquinho, tá? Esse processo aí também. Só aguardar que vai dar tudo certo. E agora eu vou fazer aqui. 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 Eita! Demora mesmo, tá? Tá em 19% ainda. Imagina quantas horas vai ter um vídeo desse. Meu 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 E continua demorando. Obviamente eu vou ficar nessa expectativa aqui, resumindo tudo que eu fiz nesse Xbox, troquei BIOS de chip para funcionar, fiz soft mode acho que umas 3 vezes já. Agora removemos os capacitores, estava ruim, removi o clock também que poderia daqui uns meses por aí danificar a placa-mãe. Também troquei o cooler dessa placa-mãe, que é uma placa 1.0, então exige o cooler em cima da GPU. E vamos ver, cara, o importante é voltar funcionando com pelo menos um HD instalado, porque eu sei que muita gente conhece o dono desse Xbox, muita gente conhece o Edivaldo de Pernambuco, eu vi que a galera é muito fã dele e ele falou que ele está vivendo um sonho, ele nunca encontrou ninguém para mexer no console de forma que deixasse do jeito que ele quisesse. Então eu estou tentando fazer da melhor forma aqui, a trancos e barrancos, mas para deixar o console aí perfeito, pelo menos para ele jogar nesse tempo, que eu creio que ele vai voltar para a gente fazendo modificação ainda melhor, mas para deixar em base para ele com jogos que eu vi que não tinha sistema nenhum, não tinha jogo nenhum, então o que ele mais quer jogar no console, usufruir ali dos emuladores, dos jogos, do próprio Xbox, e eu quero realizar esse sonho dele aí, até porque também eu já tive vontade de ter um console assim na época, né, quando eu tive o meu primeiro, eu levava de uma assistência, como eu sempre falei para vocês, eu levava de uma assistência, era 300 reais para fazer o desbloqueio, né, e ainda fora que eu tinha que pagar pelos jogos ainda, então eu estudei, fui atrás, fui buscar o conhecimento em fóruns do gringo, né, até porque aqui no Brasil, para você ter conhecimento de uma coisa, você tem que pagar por ele, né, são poucas pessoas nesse país que vai te passar conhecimento, certo, na área de game eu conheço poucos, eu conheço o Jaime de Andrade, para quem não conhece, eu trabalhei com o Jaime, um ótimo técnico, um excelente profissional, um cara que não tem vergonha de passar conhecimento, vergonha não, né, não tem medo de passar o conhecimento, e outra, o Beto também, o Beto Game, lá de Vitória, o Jaime e o Beto são aqui de Vitória do Espírito Santo, né, são dois ótimos técnicos, trabalham muito bem, né, conheço também o Caio, o Caio Games, eu acho, o Caio Games traz uns vídeos de manutenção, é um cara muito bom, são pessoas que eu, assim, que eu acompanho, eu tenho um contato, sabe, é, tem o nosso amigo também, o Rodrigo Dantas, que mexe com os consoles antigos, é um cara também que sempre está passando o conhecimento dos outros consoles, que eu costumo não mexer, né, que é Dreamcast, Game Club, né, é, o Betão, o Betão Kenner, que sempre está aí no canal, sempre está tirando umas dúvidas comigo, mas é outro cara também que manja, de eletrônica, de Xbox, então, é, se você encontra pessoas que trabalham nessa área, que são pessoas honestas, que trabalham de coração mesmo, você se sente mais confortável em deixar seu console lá para fazer a manutenção, para fazer o que você quer fazer, né, instalar seu jogo, fazer seu desbloqueio, mas, infelizmente, nessa área que a gente atua, é difícil você encontrar uma pessoa honesta, muito difícil, e eu encontrei várias pessoas desonestas nessa caminhada até aqui, e, eu acho que se você tem capacidade de passar conhecimento, é porque você tem mais capacidade ainda de aprender ainda mais, então, vamos realizar o sonho do nosso amigo Edivaldo, que eu sei que ele vai voltar, e eu vou voltar, esse console vai voltar e a gente vai colocar umas capinhas nesse console, e a gente vai transformar esse console, certo? Eu só estou fazendo o básico para ele, como vocês sabem, eu trabalho viajando, então não tenho tempo para poder fazer manutenção hoje, mas com fé em Deus eu já estou preparando aí para fixar aqui mesmo na assistência, trabalhar só para mim mesmo, né, esse ano ainda eu já estou projetando isso, e esse console vai retornar para mim, e eu vou fazer uma bela máquina nele, certo? Eu vou mudar o sistema dele por completo, até lá ele vai conseguir um HD melhor, ou talvez um HD de 1TB ou 2TB, e a gente vai preencher também, esse console vai dar uma manutenção legal nele, a parte mais principal já fiz aqui, que não vai dar defeito tão cedo, né, até porque ele é um cara também que capricha, eu vi que a placa estava bem conservada, sujeira acontece, eu moro aqui no Espírito Santo, aqui, se eu deixar o console enche de poeira, né, pior é para quem mora perto de praia, que tem a maresia que corrói os componentes tudo, né, mas às vezes não é só o capricho que falta, tem que olhar também o ambiente, né, onde a pessoa vive, né, às vezes é um lugar que passa muito carro, tem muita ventania, então poeira come solto, mas se tratar de uma placa de 2001 versão 1.0, eu creio que ela está bem conservada, ele é um cara que não mexe com o console, então não teve como ele trocar nenhum capacitor aqui, tá, ele nem sabia que tinha esse capacitor estourado, então é bom a gente sempre prezar isso, né, entender que também tem pessoas que não abre, não mexe no console, elas preferem que o técnico faça isso por elas, certo, já está terminando aqui nossa instalação, e esse vídeo aqui vai ser um vídeo, é o último vídeo que eu vou mandar para vocês, porque logo após eu vou estar fazendo a instalação dos jogos tudinho, para ele, eu vou deixar aqui um dia inteiro praticamente passando jogos, né, e é isso, vou fazer as pastinhas, vou mostrar para vocês como é que vocês vão conectar o PC, como é que é feita a transferência dos jogos, a partir daí eu vou encerrar esse vídeo que ficou grande para caramba, né. e aí 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 Ele está muito bom, mas a mídia não está 100%, mas vai terminar de instalar aqui agora, e aí a gente irá parte para a parte mais interessante. Beleza, terminou então, vamos conferir aqui, o que eu faço para conferir, vou aumentar o zoom, diminuir o zoom aqui, não, vou aumentar ele aqui para ficar um pouco mais próximo. O que eu sempre faço aqui antes de desligar o console, eu vou aqui em gerenciador de arquivos e vou certificar que o sistema está instalado, ok, evox-xbe aqui, vou na partição, dei aqui os apps, as configurações da XBMC e aqui está a XBMC instalada, está vendo? Aqui eu já posso desligar, já está tudo certo aqui, se eu quiser criar a pasta de jogos, eu posso criar por aqui mesmo, tá? Mas eu vou desligar o console para mostrar para vocês diretamente da XBMC, tá? Vamos esperar iniciar aí Beleza, está iniciando Ok, já iniciou aqui a nossa dashboard então, a XBMC, então vamos lá criar a pasta então, vou aproximar um pouco mais a câmera aqui, e virar um pouco mais a televisão. Então, vou puxar ela para cá, aí, aí, pronto, eu vou aqui em gerenciador de arquivos, ok, aqui ele já carregou as duas partições que eu vou usar, eu vou em F, eu vou usar só a G para colocar os games, né? Porque a G tem um espaço maior, certo? E aí, eu coloco a outra para emuladores, eu vou em Criar Pasta Eu vou em Criar Pasta Games, na F e na G, melhor Então, recapitulando aqui, você ligou? Ok, Gerenciador, ok, Gerenciador de arquivos, eu estou criando o diretório das pastas dos jogos, beleza? Gerenciar, aí tu vai vir aqui na parte que você vai colocar a pasta, tu aperta um botãozinho branco, ele vai te dar as opções aqui, ó, de criar pasta, excluir, adicionar alguma coisa, copiar para o outro, certo? Então, você já criou Agora, a gente vai vir em Configurações para fazer a conexão de rede, manualmente, você pode usar automaticamente Tá, vou em Rede, ok O Manual é o que eu vou estar fazendo aqui agora, que é conectar o cabo de rede do console para o PC, certo? Automático é quando você coloca o cabo de rede que vem do modem e o outro cabo de rede que sai do modem também para o PC Então, eles já vão fazer a conexão com a rede automaticamente, com o mesmo endereço de IP Aí, eu deixaria aqui em automático, certo? Mas, como eu vou usar manual, eu vou colocar em 192.168.1.5, ok? Vem no Gatway padrão, 192.168.1.4, ok? Então, aqui já está certo, ó 192.168.5, 192.168.4, não preciso mexer em mais nada aqui Agora, você vai sair O que eu vou estar fazendo também aqui, é em Configurações Sistema E vou aumentar o... Como é que fala? Aumentar o Cura, né? Deixar o Cura girando na potência melhor Ele está em 40%, mas vamos em... Vamos colocar em 100%, né? Para dar uma refrigerada, até porque tem um tempo que está trabalhando aqui A questão do LED Aqui você pode mudar o LED, tá? Colocar vermelho, colocar laranja, colocar verde Colocar apagado, deixar como está, desligado, né? Alternar entre verde, laranja e vermelho Eu vou deixar verde, que é o padrão mesmo, tá? Deixei verde e vai ficar verde Então, está aí configurado Para transferência e tudo mais